E aí, Tricel. Agora a gente vai acelerar aí pra gente entrar na parte das perguntas, se possível. Eu tenho só uma pergunta final, porque parece que ele confirmou o que eu tava dizendo. Entendeu? Diga, então. Eu acho que ele confirmou o que eu tava dizendo. Porque é o seguinte, a vantagem que a gente tem de ter um livre mercado é que as coisas são criadas, né? Eu gosto muito do conforto, eu gosto também muito da tecnologia, eu gosto do Bitcoin, eu tenho o Bitcoin, né? Só que eu não acho que ele é essas Coca-Cola todas que ele tá falando aí não, enfim. Mas, também a gente tem que entender que as pessoas precisam da segurança de que as coisas pertencem a elas. Pelo menos, a sensação do Leviathan protegendo as suas coisas. Ou esse teu celular aí, que tu comprou, não tem uma nota fiscal dizendo que ele é seu, não? Tem, pô. Tem que ter uma instituição sem corpo físico, sem, como é que eu digo, sem um local que ele possa ser virtualmente, que torne ele virtualmente indestrutível, entendeu? Pra poder garantir as pessoas, uma coisa básica que o Mises já falava, não existe mercado sem a segurança jurídica. Você precisa saber que as coisas que você compra são suas coisas. O Bitcoin não garante isso aí, porque não tem nenhuma segurança jurídica. Tá entendendo? Se você for ameaçado e forçaram você a fazer uma transação financeira, não tem polícia nenhuma que disfarça. Se você levar um tiro na cabeça e entrar em como acordar 10 anos depois e esquecer o código, você não pode entrar na agência bancária do Bitcoin e reaver seus bens e trocar a senha. Perder, perdeu, moleque. Tá entendendo? A minha preocupação é porque eu acho que o Bitcoin é só um grupo de homens querendo passar mais dinheiro pra mulher, entendeu? Só isso, velho. Não tem nada mágico, não. A sociedade é assim, sempre vai criar outras coisas. O Bitcoin é só o novo ouro. É só a nova moeda. É só a nova moeda de cobre. Vocês têm que entender isso. Eita, bicho. Eu tô tentando matar esse bicho que farra é hora, velho. Mas, enfim. Pra finalizar. Não tem como você, como é que eu digo? Não tem como você aceitar que suma de vez o Estado e diga, não, eu tô dizendo que minhas coisas são minhas e eu vou defendê-las. Olha um exemplo de um momento que ficou praticamente sem Estado. O Estado do Espírito Santo, né? O Estado do Espírito Santo ficou, acho que foi um mês sem os policiais. E vocês viram o que que deu. Eu sei de um país que não tem Estado. E vocês sabem muito bem como é que é, que é a Somália. A Somália, galera, é dominada por grupos armados, velho. Não tem jeito, não, velho. A Somália é extremamente perigosa pra qualquer pessoa. Porque lá não tem nenhuma instituição que proteja as pessoas. Porque as pessoas, elas são dependentes umas das outras. Elas são hipossuficientes. Tu pode ter um monte de gente que organiza as transações de Bitcoin, mas vai ter alguém dominando. Sempre vai ter alguém mandando. Alguém armado que vai chegar roubando de você. Tipo, vê o Walking Dead, velho. Vê o que acontece. O Walking Dead é porque eu acho ele mal feito, porque não tinha uns estupros, né? Mas é aquela coisa, velho. Até que teve, não teve uma cena não dessa que rolava no Walking Dead? Eu não sei, velho. Eu sei, eu sei que o Amoedo com esse físico dele, eu acho que ele não conseguiu defender os Bitcoin dele, não, se sumiu o Estado. Mas enfim, vamos às perguntas aí. Não, não sei, velho. Eu tenho um pistola aqui, mas eu sei que um fuzil ganha de mim, né? Tem isso, né? É, mas é morrer lutando, né, mano? Se aparecer um cara com mel e o ar... Não, eu não quero morrer, não, velho. Não tem esse papo, não. Não, mas faz parte, às vezes, Estado de exceção, né, Venezuela? Todo mundo vai morrer, Trissão. Todo mundo vai morrer. Medo é falta de fé. Todo mundo vai morrer. Inevitável. Não, não. A questão não é se você vai morrer. Desde Aristóteles, há 5 mil anos. Deus quer o melhor pra gente aqui na Terra. Deus até... Oh, Jesus quer o melhor pra gente aqui na Terra. E eu gosto disso. E até Jesus pagou seus impostos, meu irmão. Lembra, não, quando o soldado romano chegou lá cobrando imposto, ele deu uma moeda lá e falou, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Cumpra o seu papel de cidadão da Terra pra ir pra... Cumpra o seu papel de cidadão na Terra e cumpra o seu papel de cidadão no céu, pô. É simples, velho. Qual o problema? Tudo de Deus. Tu vai pegar teu dinheiro de volta com teus investimentos. Tu quer... Ó, o Amoedo mesmo aí. Por exemplo, tu é casado, tem namorado, tem filho? O que é que tu é? Aristóteles dizia 5 mil anos atrás. Aristóteles dizia 5 mil anos atrás. Esse menino precisa comer comida. Esse menino precisa de... Eu vou explicar, eu vou responder a sua questão, mas você tem que me deixar dizer também. Ele tá pagando ICMS. Tá pagando ICMS, Renan? Se quiser falar algum, cara. Pode falar. Vai lá. Você quer falar, diga. Não. Falou que tem neném, tem que sustentar esses meninos. Tu tá passando dinheiro pro governo do mesmo jeito. Ouça. Não adianta ter Bitcoin se tu tá sustentando do mesmo jeito. Tá lutar sustentando os meninos. Ó, ouça. É... Em 2.500 anos, Aristóteles, que foi o cara que inclusive definiu primeiro o conceito de dinheiro e que explicou que real não é dinheiro, ele também explicou o que é um escravo pela própria natureza. Os homens livres são aqueles dispostos a morrer. Se você tem medo de morrer, se você prefere ser submetido a morrer, você é um escravo pela sua própria natureza. Essas pessoas, pra Aristóteles, pra Platão, pros clássicos, eles estariam melhores escravos do que livres. Porque se fossem livres, eles fariam coisas que prejudicariam a eles mesmos. E como escravos, eles seriam administrados por pessoas livres, que esses sim saberiam o que é melhor pra eles. É. Essa é a situação que a gente tá discutindo aqui. É exatamente isso que você tá falando. Ah, eu tenho medo de morrer, se o cara vier com um fuzil e tal. Se o cara vier com um fuzil, com um tanque de guerra, eu tiver com um revólver, ele não vai me dominar. Se eu tiver com uma faca, um exército não me domina. Eles vão ter que me matar. A questão é essa. Eu tenho convicção de caráter que eu vou morrer, que eu estou disposto a morrer a qualquer minuto. E que pra quem tá salvo, morrer é lucro. E você diz que se chegar um cara com um fuzil, ganha de seu revólver. A conclusão da nossa conversa é essa. Esse negócio de, ah, eu ganhei dinheiro, ou você tem filho, isso são ad homens. Isso são estratégias de falácia. O argumento, ele não pode ser verdadeiro ou falso, baseado em quem diz, e sim em seus próprios fundamentos. A verdade, ela vem de fatos. A verdade, ela vem de fatos. Ou a verdade vem de lógica. A verdade não vem do emissor. Na hora que você discute o emissor, você tá fazendo um argumento ad homens. Isso é uma falácia clássica. Isso já foi identificado há mais de dois mil anos. Ah, porque você tem filho, porque você tem harém, você não sei o que, você come puta, não sei o que lá. Se a ideia que o cara tá dando é verdadeira. Não importa, o cara pode ser um mentiroso. E a verdade é verdade. Não vai mudar porque saiu da boca de um mentiroso, não é isso? Compreensível. Fala, Tricel, agora. Não, porque se o cara tem família, ele tem responsabilidade pra ser menino, pô, ter que sustentar. O menino precisa de conta de luz, de internet, né? Então, tudo isso tem piscofins, ICMS, IPI, se eles andam vestidos, tem um celular deles. Esse celular que tá todo mundo aqui assistindo na live aqui, os bitcoinzeiros que não pagam nada pro Estado. Todo mundo aqui tem um celular com Gmail e o Gmail precisa de um número de telefone pra poder ser confirmado, pra fazer uma conta, pra poder conversar no chat aí. Ninguém aqui tá invisível do Estado. Não existe essa invisibilidade que ele tá falando aí, não. Não existe nada disso, não. Só existe se tu tiver na Somália, mas vai ficar mais cedo o Estado das gangues lá, né? Aquela coisa toda. Mas aí... Se você usa e-mail do Gmail, você não tem privacidade. Tu tá usando o Gmail, tu tá usando o Gmail agora aí, ó. Tu tá com o Gmail aí, tá todo mundo rastrado aí pro Google. Pera, pera, porra. O Google, o Google sabe até isso. Ah, é sacanagem, peraí, 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 aguenta aí. O Google, se você não entendeu o Bitcoin, valeu. Deixa ele terminar de falar aqui que ele ainda tá no tempo dele, eu entendi. E eu tô jogando, pô, tô com o raciocínio dobrado aqui. Aí, o que acontece? Quando você precisa pagar seu custo de vida, quando você compra um celular, quando você compra qualquer coisa, você já tá rastreado. Não tem esse papo de eu tô invisível ao Estado. Vocês estão só se iludindo, pô. Vocês estão tudo no chat aí, agora falando, usando o Gmail, velho. O Gmail, pelo movimento do celular, sabe se tu tá sentado ou deitado. E aí, ele sabe até qual é a carteira que tu tá usando pra guardar esses teus bitcoins aí que tu acha que tá escondido em algum lugar. Entendeu? Eles sabem de tudo, velho. O produto é você. Tá de graça porque eles só querem tuas informações. Eles querem as tuas assinaturas. Quando tu baixa algo pirata na internet, as tuas empresas de internet já sabem onde é que tu tá. Ah, eu uso o VPN. A empresa de VPN se entrar com ação judicial, ela diz onde é que tu tá pra justiça. Não tem jeito não, velho. Vocês estão tudo aí iludidos com o papo da Disneylândia. Eu tô dizendo. O Bitcoin é só uma revolta dos homens que não querem que o Estado pegue parte do dinheiro deles pra eles poderem pagar pela hipergamia pra comer elas. É só isso, velho. Pô, é difícil. É, minha bateria tá próxima a acabar. Mas eu tô usando o Gmail agora. Olha aí, ó. O cara, milionário do Bitcoin não tem um celular com 5 mil. Pera, Tricel. É, no computador. A questão é a seguinte. É, é... Eu tô usando o Gmail agora porque eu tô fazendo uma comunicação totalmente e sem nenhuma privacidade. Eu estou fazendo uma comunicação pública. Se eu tivesse fazendo uma comunicação privada, eu estaria usando um e-mail que não fornece informações ao Brasil. Existem vários e-mails. A questão é que pra você ter acesso a uma coisa dessa, você tem que compreender a criptografia. Você tem que compreender a tecnologia do Bitcoin. Se você acha que eu vou ter uma carteira offline, que eu vou gerar algum endereço que já teve algum acesso à internet, é porque você prefere assistir o anime do que ler o livro. Se você ler o livro, você vai entender que pessoas que são soberanas, pessoas que não são escravos pela própria natureza, eles deixam seu patrimônio em carteiras offline. Aquilo que nunca foi na internet não tem como ser hackeado. Existem equipamentos específicos e você pode fazer em um cartão de memória, você pode fazer em um computador que não vai acessar a internet, um celular velho, gerar tudo e assinar suas carteiras sem nenhum acesso à internet. É possível você ter comunicação incensurável, é possível você ter um e-mail seguro, é possível você ter redes sociais como os Noster. Você pode ter em vários aplicativos abertos, você pode ter comunicação incensurável. A gente podia estar gravando, se a gente estivesse discutindo coisas de realmente de maior importância, de maior sigilo, a gente estaria discutindo no Sessions, a gente estaria no Elements, a gente estaria discutindo em vários outros aplicativos. Nós estamos usando aplicativos de Big Tech porque hoje é permitido o que nós estamos dizendo e nós estamos dizendo publicamente, não tem nada de secreto. Isso aqui é uma live no YouTube. Para que eu vou usar um aplicativo que não é do... Se o porra do Gmail é dono do YouTube, isso não faz sentido. É claro que existem alternativas. Só que se você não estudar, se você não compreender o que é bibliografia, para você nunca vai existir alternativa, a única verdade absoluta vai ser o governo. Você vai continuar preferindo ser totalmente submisso aos governantes. A questão é que se você obedecer a ordem dos governantes, você vai continuar sendo escravo. Isso está no Antigo Testamento, tem Samuel, eles mandaram matar os bebês no Antigo Testamento, mandaram matar os bebês em Belém. Os governantes, sistemático, toda vez que você pedir um rei, toda vez que você confiar em um rei, seus filhos vão ser escravos. Isso foi dito no Antigo Testamento. Nós estamos em ciclos intergeracionais. Repito, quem não viu, veja o vídeo do Coruja sobre os ciclos lá do The Fate of Empires. Existe o ciclo do escravo, existe o ciclo do comerciante, do pregador, e existe o ciclo do guerreiro. E quando o guerreiro vira comerciante e renuncia à violência, ele volta a ser criança. Ninguém nasce homem, ninguém nasce livre. Você tem que nascer criança, e depois alguns crescem para ser homens e outros crescem para ser mulheres. Nossa sociedade, a maioria das mulheres são crianças, e a maioria dos homens são mulheres e crianças. Se você não tem capacidade de ter uma perda, de aguentar a perda, de ver a porra caindo e continuar comprando, realmente, Bitcoin não é para você. Bitcoin é para as pessoas que têm capacidade, que têm uma questão de preferência temporal. Inclusive, é comprovado cientificamente, matematicamente, isso é um fato e não uma opinião, que a preferência temporal, a capacidade de você renunciar ao presente pelo futuro, é o fator determinante de sucesso na vida, mais do que QI, mais do que que país você nasceu. Se você é incapaz de evitar consumo hoje, para ter um consumo amanhã, aquele negócio da regra do marshmallow que você faz com o guri, o guri comeu o marshmallow, ele tem 30 vezes mais chance de ir preso, não é 10 não, é 30 vezes mais. Isso se é identificável com criança de 5 anos. Você dá o marshmallow para o guri e diz assim, eu vou voltar aqui, é o número de anos por minuto, não é isso? Você já ouviu falar, Corujino, esse é o teste de marshmallow. A capacidade... Sim, sim, dos 15 minutos. Exatamente. Isso é um teste, isso é um teste de preferência temporal. E a destruição da moeda e a compreensão generalizada de que a inflação é algo natural é sinal de que essa preferência temporal já foi destruída. Ele, ah, eu quero jogar videogame, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Beleza, todo mundo acha tudo isso maravilhoso. Agora, na hora que você dá prioridade ao consumo em relação ao investimento, na hora que você dá prioridade à submissão em vez de sua independência, até está renunciando muito mais do que isso. Porque, volto a dizer, como o Tucídides disse há 2 mil anos atrás, há 2.500 anos atrás, quem renuncia liberdade buscando segurança termina sem os dois, não é isso?